Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero te mostrar um recurso bem legal que chegou com o iOS 18.1 que é a possibilidade de gravar ligações telefônicas. Sim, finalmente isso chegou de forma nativa e o que é mais interessante inclusive é que até então esse recurso estava previsto apenas para os iPhones compatíveis com a Apple Intelligence. A inteligência artificial da Apple que é compatível apenas com os iPhones 15 Pro e Pro Max e o iPhone 16, 16 normal e 16 Pro e Pro Max. Eu estou aqui com o iPhone 14 Pro Max e o recurso está disponível. Eu não sei se está disponível para todos os dispositivos compatíveis com o iOS 18.1. Eu até estou com esse iPhone XR aqui da minha esposa, mas ele ainda não está, tá certo? Vou até colocar para atualizar aqui, mais tarde ele vai fazer a atualização e a gente vai ver se é compatível. Mas aí você vai poder verificar no seu, porque o iOS 18.1 funciona do iPhone XR em diante e o iPhone SE de segunda geração em diante, mas eu não sei se todos esses iPhones vão funcionar. Mas eu vou mostrar aqui como é que faz a gravação da ligação. Então eu vou deixar o telefone dela aqui e vou ligar para esse número. Então eu já estou ligando aqui, ele vai tocar. Beleza, está chamando, vou atender aqui e coloquei no Viva Voice. Deixa eu baixar aqui um pouco o volume. Vou colocar para gravar, então eu vou tocar nesse ícone que aparece aqui agora. Então quando eu tocar, ele vai dar um aviso para que a outra pessoa saiba que a ligação está sendo gravada. Então vamos lá. Então deu um eco aqui, porque está um microfone perto do outro aqui. E agora a ligação está sendo gravada. O que eu estou falando vai sendo registrado aqui. Ele até sugere a transcrição que apareceu ali para ver no Notas a ligação. Só que por enquanto esse recurso de transcrição da ligação só funciona em inglês. Mas o que é mais interessante e mais importante que é a gravação da ligação em si, do diálogo, ele funciona. Só que a outra pessoa fica sabendo, porque ele dá aquele alerta dizendo que a ligação está sendo gravada. Aqui você tem o timer, o tempo da ligação. Aqui um dos microfones, então deixa eu abrir aqui. Então aí fica um lado, daqui desse espectro é uma pessoa, um telefone. E aqui desse outro lado é o outro telefone. Vou tirar de novo do mudo aqui, só para você entender. Então uma pessoa fala aqui e sai desse lado, outra pessoa fala e sai do lado direito aqui. Então ficou bem dinâmico. E essas gravações elas ficam acessíveis aqui no aplicativo de notas. Então eu abro aqui a nota, cada gravação ele cria uma nota. E eu posso tocar aqui e eu tenho acesso a toda a gravação. E aí você tem também com toda a qualidade no caso. O seu microfone ele vai captar com a mesma qualidade do gravador de voz, que é muito boa. E a da outra pessoa vai ser a qualidade de telefone mesmo, mas que de qualquer forma é bem... Dá para distinguir muito bem. Esse é um recurso que chegou aí finalmente, né? Antigamente era necessário fazer jailbreak ou usar aplicativos de terceiro. Era um negócio bem complexo, era um malabarismo para poder gravar a ligação. E agora finalmente está de forma nativa, mas a outra pessoa fica sabendo que a ligação está sendo gravada. Mas isso aí é normal, porque quando você vai ligar em uma empresa para cancelar um serviço ou qualquer coisa do tipo, você sabe, né? Ele avisa que a ligação está sendo gravada. Mas esse é um recurso que eu estava até empolgado para ter ele, mas estava um pouco triste, porque até então foi anunciado que ele só funcionaria nas versões mais novas do iPhone. O 15 ou o 15 Pro ou o 16 com a Apple Intelligence. E agora eu estou vendo que até os iPhones sem a Apple Intelligence está funcionando, beleza? Então se você gostou desse tutorial, não deixa de dar o joinha no vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, você que é membro, muito obrigado por essa força. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!